Para as mulheres safadas, para as meninas ousadas Não querem saber de nada, bate a buceia a vara Nós dois em cima da cama, no clima esquentar Que a chama da porcaria, cada segundo aumenta Para as mulheres safadas, para as meninas ousadas Não querem saber de nada, bate a buceia a vara E o Caio tá mandando, para todas as meninas Me senta na piroca, que eu te faço carícia Para as mulheres safadas Para as meninas ousadas, não querem saber de nada Bate a buceia a vara Nós dois em cima da cama, no clima esquentar E a chama da porcaria, cada segundo aumenta Para as mulheres safadas, para as meninas ousadas Não querem saber de nada, bate a buceia a vara E o Caio tá mandando, para todas as meninas Vem senta na piroca, que eu te faço carícia Na 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 Ah, ah, ah